E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como solucionar os problemas do microfone do Redmi Note 5A. Bom pessoal, esse aparelho tem um microfone lá na placa, na subplaca, lá embaixo. E o problema desse microfone é que se você já trocou essa subplaca, já trocou o flex e mesmo assim não funcionou, pode ser um problema aqui nesse conector que está aqui na parte de cima, na placa principal. Normalmente o que causa esses problemas são oxidações pessoal, celular que caiu na água ou algo do tipo. Ou às vezes tem algum mau contato, causado por alguma queda, e aí você começa a notar os pontos aqui dos conectores mais escuros, né? Ou às vezes até com o zinabre mesmo, quando o aparelho molha. Então nesses casos a gente pode fazer uma limpeza, né? Utilizando o álcool isopropílico, né? Limpa todas as conexões utilizando o álcool isopropílico. E podemos testar algumas dessas conexões também, por exemplo, as conexões aqui roxa e as conexões que estão marcadas em verde, utilizando a escala de continuidade do nosso multímetro. Infelizmente, né, a maior parte dessas trilhas, elas saem, passam por poucos componentes, conforme vocês podem ver aqui, e elas já vão direto para o CI, né, por baixo do CI que gerencia a parte de áudio. Então não dá para a gente efetuar um jumper por baixo do CI. Nós precisamos aí, no máximo, testar e analisar essa parte que é exposta, né, externa, que é o que costuma dar mais problema realmente quando o assunto é um aparelho que caiu na água, ou sofreu uma queda, ou algo do tipo, ok? Basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.